Com satisfação a audiência que tivemos com vários prefeitos do interior do Estado, hoje à tarde com o doutor Dario Lopes, secretário de aviação civil, onde tratamos da situação dos aeroportos do interior do Amazonas. Ficamos felizes porque quatro aeroportos estão contemplados com recursos. O aeroporto de Lábrea, o aeroporto de Coari, o aeroporto de Boca do Acre e o aeroporto de Maraã, que será um novo aeroporto em Maraã. E viabilizamos e reivindicamos ao secretário da aviação civil a colocação de recursos para outros aeroportos, como Carauari, enfim, Barreirinha, Nova Olida do Norte, vários municípios que tiveram presente através dos seus prefeitos. De forma que eu quero registrar com satisfação essa audiência onde tivemos com outros companheiros deputados e que, com certeza, haveremos de ter benefícios para tirar o isolamento desses municípios com a capital do Estado como análogo.